Calma aí. Botei para gravar. Boa noite. Estamos aqui hoje para a aula sobre mediação digital, fake news e potenciais saídas desse emaranhado das big techs. Estou aqui com o Caio Mendra, na tela ele aparece embaixo. Estamos aqui nesse curso Organizações em Rede. Agradecer ao Caio por estar aí disponível e à turma, que está aí faltando duas aulas para terminar o período excepcional. Então, tinha combinado com o Caio que vou fazer uma apresentação rápida do texto, como fiz com a Camila Jordão, e depois vou passar a bola para ele e a gente vai dialogando. De repente, nesse intervalo, entre a minha passagem e o Caio, vocês também podem interagir, fiquem à vontade, levantem a mãozinha. O Zoom dá essa funcionalidade. O Caio acabou de cair. Mas eu vou começar e daqui a pouco ele volta. Deixa eu mudar a tela aqui. Daqui a pouco ele volta. Então, o Morozov, eu passei dois capítulos. A mediação digital de tudo e a questão das fake news, em que ele aborda uma questão, inclusive, que vocês pediram ao longo do semestre. Então, é uma perspectiva sobre fake news que, particularmente, eu acho bem adequada, que foge do padrão. Então, para começar, o Morozov diz que o mundo digital é uma intersecção de lógicas complexas que regem o mundo da política, da tecnologia e das finanças. Então, ele está o tempo todo procurando encadear esses três eixos. Política, tecnologia e finanças. Então, o Caio está voltando aí agora. Acho que ele caiu, mas... Caio, você voltou? Não sei. Já comecei aqui falando que o Morozov, nesses capítulos finais, ele diz que o mundo digital é uma intersecção de lógicas que regem o mundo da política, da tecnologia e das finanças. E que ele procura destacar, então, cinco características da sociedade digital atual para depois pensar os tipos de intervenção que ele julga necessárias nessa fase atual do capitalismo. Principalmente enfatizando questões culturais, artísticas e científicas ou o entrelaçamento delas. Então, ele fala muito dos artistas, dos sociólogos também, dos cientistas, para abordar esses problemas que ele levanta. Então, eu vou falar rapidamente dessas características, depois das intervenções. Então, eu vou destacar cinco características e cinco intervenções. E depois vou falar rapidamente da questão das fake news, que ele também traz um capítulo bem curto. E daí a gente começa esse debate. Então, a primeira característica seria o que ele chama de extrativismo de dados, que nós vimos aqui com a Zuboff, vimos com o próprio Morozov na última aula, que tem como premissa que os usuários são estoques de informações valiosas e as empresas de tecnologia concebem formas inteligentes de nos fazer abdicar desses dados ou, ao menos, de compartilhar esses dados de forma voluntária. E esses dados, segundo ele, não só ele, são essenciais para viabilizar modelos de negócio baseados na publicidade ou desenvolver formas avançadas de inteligência artificial, que a gente viu na última aula relacionada aos modelos de negócio. Então, nada impede que a Alphabet, a empresa Holding, da Google, deixe o negócio de buscas, por exemplo, de uma hora para outra, no momento que a regulação ou as práticas antitruxas, anticartel, atinjam a lucratividade dela e passa a se dedicar somente à inteligência artificial, por exemplo, abandonando isso ou mantendo a operação de uma forma não lucrativa. Então, para o Morozov, essa questão do extrativismo de dados explica a distração ou fadiga online sem uma carga moralista. Por que a Sabrina está entrando? Porque não se trata somente de responsabilidade para desconectar, mas do modelo que é feito para escavar nossa psique, segundo ele, e, na linguagem dele, fazer jorrar dados dos nossos reservatórios emocionais. Então, ele faz essa metáfora para carregar um pouco na caracterização dessa questão do extrativismo de dados. Um segundo ponto que ele levanta e desenvolve, mas são tópicos que ele vai pontuando apenas, seria a mediação digital de tudo, e, principalmente, de forma privada. Então, a mediação digital de tudo é privadamente. Isso ataca tanto o que é público, tanto o que é comum. como a gente já viu também em aulas passadas. Um outro ponto, uma outra característica que ele elenca é o novo consenso algorítmico, ou seja, a fé na capacidade dos algoritmos como um caminho certo para o desastre cultural e político. Então, os dados supostamente objetivos que os algoritmos, teoricamente, deveriam usar para decidir dependem de dados históricos que refletem desequilíbrios de poder. Então, essa objetividade é questionada nesse consenso algorítmico. A quarta característica seria o que ele chama de emancipação predatória, porque ele considera o fascínio ideológico do Vale do Silício com o paradoxo de nos tornarmos cada vez mais enredados nas redes políticas e econômicas tramadas por essas empresas que nos oferecem um pouco de liberdade ao preço de uma escravidão maior. Então, por exemplo, para ele, a promessa da Google é que só podemos aproveitar ao máximo se nos rendermos por completo. Assim, todo ato de libertação cria vários novos tipos de dependência. E, além disso, a liberdade é restrita à escolha no âmbito do mercado global e não, por exemplo, de ofender e provocar os que estão no poder, o que não é, obviamente, tolerado. Então, essa liberdade... Tudo bem que a liberdade também é sempre relativa, ela nunca vai ser absoluta, mas o que ele está dizendo é que a aparente liberdade que nós temos está relacionada com uma escravidão cada vez maior relacionada com essas big techs. E a quinta característica seria a ideia que vem sendo requentada desde o fim da década de 1980, com a debacle do mundo socialista, que é a do fim da história. Só que, na visão dele, a versão tecno-utópica. Ou seja, apesar dos níveis de desigualdade econômica altos, de entender que a globalização não beneficiou a todos igualmente e que o mundo está repleto de pessoas, segundo ele, furiosas, que usam seu direito de voto para culpar o sistema no poder, a ideologia tecno-utópica prossegue com a tecnologia apontada aos fracos e pobres ao ser manipulada pelo setor extrativista de dados, que atribui conservadorismo a qualquer crítica que é feita. Então, essas cinco seriam as características da sociedade digital atual que o Morozov relaciona. E, como contraponto a elas, ele propõe cinco intervenções. Primeiro, que é romper o monopólio intelectual da big tech. Isso significa destruir a hegemonia intelectual e retomar o conceito de cidadania que seja capaz de superar a imagem de que somos apenas consumidores de aplicativos passivos, sujeitos receptivos ao império de uma publicidade global ansiosa para acelerar o extrativismo de dados. Nesse sentido, segundo ele, o discurso moral dos cientistas e o papel dos artistas se tornam fundamentais para articular uma visão de futuro e repercutir essa temática. Ou seja, essa é uma primeira intervenção, segundo ele, necessária. Uma segunda intervenção seria identificar um poder no digital. Na medida em que as divisões de classe não desaparecem e a gente tem automação de baixa qualidade para os pobres e tecnologia sob medida para os ricos, a sociedade civil precisa reaprender a investir contra a normalização do poder e que os agentes privados, em especial as corporações, no caso as big techs, detêm na sociedade. Uma terceira intervenção, que para além da liberdade como serviço, devemos contestar, primeiro, a ideia de que todas as características negativas do mundo digital não passam de incapacidade de controlar nossos desejos e, segundo, a ideia de que a liberdade é algo a ser buscado e adquirido no mercado e não resultado de lutas coletivas na arena política. Então, uma quarta intervenção seria contestar o positivismo do consenso algorítmico, reivindicando os algoritmos como algo que pode causar e promover problemas e não só contribuir para evitar e eliminá-los da forma como eles são vendidos na esfera pública. E uma quinta intervenção é... E aí eu acho que é um pouco o sonho dele, a utopia, seria reivindicar uma outra aldeia global. Na medida que a aldeia global, maquiluriana, foi apropriada de uma forma danosa, vamos dizer assim, seria recuperar o espírito também do internacionalismo, criar infraestruturas sustentáveis para comunicação e troca de informações, investir em criptografia, sendo que ele toca no assunto principal. Tudo isso, e aí depois eu vou ouvir o Caio melhor sobre isso, tudo isso depende de dinheiro, que seria o grande obstáculo. Tudo isso para recuperar a força emancipatória do papel da tecnologia para além do neoliberalismo do Vale do Silício. Ressaltando, gente, que, como na aula passada eu destaquei, o Morozov critica esse casamento do Vale do Silício com o Wall Street. Então, assim, alguém está financiando isso, ou seja, os investidores de risco, toda essa dinâmica dos modelos das startups que recebem esse dinheiro aparentemente fácil, buscando um resultado futuro, de incorporação, geralmente de incorporação por essas big techs, numa lógica em que você praticamente não tem necessidade de criar valor, ainda que isso venha se revertendo nos últimos tempos. O próprio Morozov diz que a tendência é que essas startups tenham que voltar a cobrar. A minha internet está sinalizando que está falhando um pouco. Ainda que essas startups tenham que, em breve, voltar a cobrar valores pelos serviços que elas prestam. E aí, antes de eu passar para o Caio, eu vou sinalizar o seguinte, o capítulo que ele fala das fake news, eu queria destacar três tópicos só. Primeiro, para o Morozov, a grande ameaça que circunda as sociedades ocidentais não é a emergência da democracia não-liberal fora delas, e sim a persistência de democracias imaturas no interior delas. Então, para ele, essa imaturidade exibida cotidianamente pelas elites se manifesta em dois tipos de negação. Primeiro, a negação das origens econômicas da maior parte dos problemas de hoje. E, segundo, a negação da corrupção, inerente à expertise profissional, política profissional. Então, para ele, o problema não são as fake news, mas a velocidade e a facilidade da disseminação delas. E isso acontece em especial porque o capitalismo digital atual faz com que seja altamente rentável produzir e compartilhar narrativas falsas que atraem cliques. Então, a única solução que o Morozov dá para o problema das fake news é repensar completamente os fundamentos do capitalismo digital, ou seja, fazer com que os anúncios virtuais e a ânsia destrutiva de clicar e compartilhar que acompanhem esses anúncios tenham menos influência no modo como nós vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Então, nesse sentido, ele diz que precisamos delegar mais poder de decisão aos cidadãos e menos a especialistas, segundo ele, facilmente corrompidos e corporações. Então, assim, é uma perspectiva. Mas, para apimentar um pouco o diálogo com o Caio, eu tive um encontro ano passado com o Henrique Antum, lá na Praia Vermelha, e aí eu comentei do Morozov e tal, e ele falou que o Morozov é legal, ele critica todo mundo, e só ele tem razão. E destacou um lado um tanto, digamos, neo-stalinista do Morozov, uma visão um tanto... Mas o Henrique tem aquela visão muito particular dele, da multidão e tal. Então, eu entendi essa posição. Mas o Morozov se encaixa, e a gente viu isso na aula passada, num diapasão diferente da Zuboff, num diapasão diferente da economia política, da comunicação, e num diapasão diferente da galera multitudinária, que são as três correntes aí que lidam com comunicação, tecnologia e organização, e ele traz essa crítica que eu considero contundente e fundamental. Então, é mais para alimentar um pouco a polêmica. E eu vou passar... Primeiro, abrir para ver se os alunos têm alguma contribuição, e colocar o Caio aí para debater conosco. Então, é isso que eu queria apresentar. Acho que não durou 15 minutos, não, o que eu falei. Foi rápido. Ninguém? Bem, ninguém falou. Então, começa. Vai lá, cara. Eles estão tímidos. Vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma apresentação. Meu nome é Caio Almendra. Eu sou de informação, eu sou advogado. Não pratico isso. Eu sou empresário. Eu construí uma empresa junto com um sócio chamado Atempo. Hoje em dia, ela é uma consultoria de inovação em tecnologia. Essa empresa construiu recentemente, em parceria com a Unicamp e com a Universidade Federal do Amazonas, o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados. Além disso, a gente é fundador de outros dois projetos de tecnologia de dados, o Carin App e o Databoi. Eu não sou exatamente um micreiro. Minha área é da estratégia, de pensar a parte estratégica das coisas. Além disso, eu sou estudante de filosofia. Espero um dia, quando acabar a pandemia e o meu gênero estiver um pouquinho mais velho, poder fazer mestrado com o Rodrigo, que eu acho que vocês conheceram. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. Gente, vocês leram o livro inteiro ou só esses dois capítulos? Só os dois? Tá. Existe um conceito importante no que o Morozov fala e eu só queria contextualizar um pouco por que o Morozov é um chato. Ele nasce em 1984, na Bielorrússia, e logo depois ele viu o bloco soviético se desintegrando e a parte... Essas repúblicas mais ocidentais do bloco soviético e as repúblicas iugoslavas e a Iugoslávia, elas viviam um certo estado de bem-estar social significativo, porque elas eram uma espécie de vitrine para o mundo ocidental, para o mundo capitalista. Então, eles eram os locais onde você tinha que manter a manutenção de um estado social mais robusto, entre outras coisas, porque a Europa Ocidental, na época, também vivia um estado social mais robusto. Ele veio se desmontar na Bielorrússia e logo depois veio se desmontar na Europa Ocidental e logo depois no mundo afora. Como boa parte dos pensadores que viveram esse processo, ele é melancólico em relação a esse velho mundo. E ele, em muita parte, como vários outros, eu cito alguns filósofos como Sileko Rovati, Alenca Zupantes, como exemplos óbvios disso, ele critica muito a subjetividade neoliberal que foi incapaz de reconstruir laços de solidariedade que existiam antes. Daí um pouco a sua chatice, mas, no final das contas, ele sempre faz a ação coletiva. É que talvez os parâmetros que ele coloca para essa ação coletiva sejam muito difíceis de serem compartilhados. Uma das coisas curiosas é que ele tem uma verba acadêmica, se você for olhar qual é a origem do tratamento dele, que é Gramsci, Deleuze, é muito parecida com o pessoal multitudinário na origem. algo que acontece no início do livro, que ele dá um exemplo, quando ele vai falar de administrativismo de dados e por aí vai, que ele comenta o que ele chama de cerca de arame parpado invisível. E ele cita uma seguinte situação que eu vou voltar a recorrer a ela várias vezes ao longo dessa aula. pensa que você chegou no Google e pesquisou receitas vegetarianas ou como se tornar vegetariano, como uma forma de tentar se tornar vegetariano. Nesse momento, o Google sabe que você tem interesse em se tornar vegetariano. Logo, esse dado existe no mundo e ele vai vender esse dado. ele faz um leilão desse dado. Esse leilão desse dado pode ir para uma churrascaria ou pode ir para uma fábrica de tofu. A churrascaria vai se aproveitar que depois de uma semana você vai estar com uma vontade de consumir carne porque você está se livrando de um hábito, então você tem um desejo de retorno a esse hábito e a fábrica de tofu vai estar se interessada em você porque provavelmente você é um novo consumidor potencial desse produto. Dependendo de quem vencer a sua vida digital virou um inferno diferente. Ela pode, se for vencido pela fábrica de tofu onde você for na internet vai ter um anúncio de fábrica de tofu. Se for vencido pela churrascaria onde você precisar na internet vai ter um anúncio de churrascaria. Eu disse que tenho gêmeos, um exemplo óbvio da minha vida é durante a gravidez da minha esposa e alguns meses depois todas as minhas redes sociais sabiam que eu tinha gêmeo. Então eles tentavam vender tudo quanto é tipo de bujinganga possível para bebês desde fralda até berço até qualquer coisa assim. A mais curiosa e sexista foi virar para a minha esposa e dizer agora que você tem filhos talvez você tenha dificuldade de complementar a sua renda porque você não aprende a fazer bolos e vender bolos na internet? Um curso de como fazer bolos e vender bolos na internet porque ela estava grave. o que ele chama de cerca de arame parpado invisível é essa possibilidade meio panóptica de você ser incapaz de tomar essa escolha se tornar vegetariano ou não sozinho. Você ao escolher isso e ao informar ao Google que você escolheu isso o seu mundo é bombardeado de estímulos e você passa a não ser capaz de escolher corretamente toda uma discussão filosófica até que ponto possível uma escolha autêntica e livre sobre isso ou não. Esse ponto é muito importante para entender essa parte de fake news e talvez as minhas diferenças com o Morozov e principalmente da aula que eu dei no semestre passado e desse sobre fake news e utilização de dados. Bom, vocês têm noção do que é hipertarget? Não. Ok. Hipertarget é a seguinte ideia. Normalmente quando você fazia uma publicidade você fazia uma publicidade para TV jornal rádio você simplesmente olhava o público todo daquele local e dizia tomem essa informação comprem meu produto. Você pagava caro por acesso que isso acontecia e você principalmente pagava cego. Em algum limite você sabia qual era o público alvo do seu jornal mais ou menos a renda e você sabia qual era a abrangência do jornal que você estava comprando sua publicidade mais ou menos o local mas mais do que isso ficava absolutamente cego. A partir do extrativismo de dados que o Morozov critica você consegue ter os dois de forma muito mais barata. Você consegue saber qual é o cara que resolveu vegetariano para você anunciar tofu ou ficou grávido para você anunciar berço e você consegue saber qual é o local qual é a faixa de renda e por aí vai. Todos esses dados estão conectados entre si a partir de cookies então você completamente descobre o tiro correto de se fazer. Além disso isso é um hipertarget isso é você conseguir ao invés de atirar em todos os leitores do Globo do Rio de Janeiro você atirar eu quero em pessoas entre 25 e 35 anos de idade que acabaram de ter filhos mandar um anúncio de fraude ou se o anúncio de fraude é prêmio a renda tal se o anúncio de fraude é XYZ a renda tal para pessoas negras o meu anúncio vai ter fotos de bebês negros e por aí vai. Tudo isso é um hipertarget exatamente a ideia de você super mirar ao invés de você dar tiros amplos você dá tiros precisos e no final das contas como a internet não gasta papel como a internet funciona um sistema de tag along não gasta papel não gasta tempo de transmissão de TV ela funciona num sistema de long tail vocês entendem o que eu sei de long tail? estudaram isso né Marcelo? é long tail é calda longa mas explica de estatística né? de estatística eu sei não não é só da estatística o Rodrigo explicou a calda longa em sentidos muito rápidos é hoje você consegue baixar os custos e continuar normalmente quando você baixava custos de publicidade você chega o design ou qualquer coisa você chegava a uma curva assim quando você chegava a custos zero a coisa tendia a zero hoje em dia quando você chega você consegue atingir um público muito grande a partir de um custo muito baixo graças a essa calda longa como é que a gente visualiza isso? a diferença entre Netflix e uma locadora o Netflix consegue anunciar um grande número de coisas ofertar um grande número de produtos para um grande número de pessoas porque ele não tem o custo de manter estoque e por aí vai isso é muito importante para o mercado tecnológico hoje em dia todas as coisas querem se aproveitar dessa calda longa bom descrito essa situação toda o que a gente tem em relação a hipertarget e as fake news a partir do momento que você sabe qual é o hipertarget que você tem dado o suficiente para fazer o hipertarget e você tem o interesse em promover uma ideia específica e você não tem nenhuma preocupação com algo ser verdade ou não e também uma parte da questão do hipertarget é que você vai estar chegando a um público tão pequeno que você pode evitar que a sua mentira seja descoberta revelada e criticada publicamente como mentira você consegue disseminar um grande conjunto de mentiras para cada um desse público e como eu expliquei na outra aula que era o foco disso você simula intimidade com as pessoas assim como a pessoa que vira para mim oferece frauda sabe algo da minha vida que é íntimo a pessoa que vira para mim oferece uma fake news sabendo que eu sou o público-alvo XYZ que é afetado e pela política XYZ ela tem uma intimidade ela tem um contato íntimo comigo e a partir do momento que eu recebo isso eu tenho o desejo de compartilhar porque aquilo já faz parte da minha visão de mundo eu já quero acreditar que o Lula é um bandido eu já quero acreditar que aborto é assassinato e por aí vai e a partir do momento que vem uma história dessas eu já compartilho porque aquilo vem íntimo a mim Morozov critica a ideia de que é sobre desejo mas ao mesmo tempo ele reforça a ideia de que é sobre desejo ao comentar essa situação do tofu é só porque não é o desejo livre é a criação e a incursão de desejo a partir de estímulos e no caso estímulos super especializados para me convencer de algo e aí talvez a minha grande divergência com ele é que ele diz ele explica um cenário que é o cenário da entropia que é basicamente o seguinte eu gasto mais energia para arrumar um quarto do que para desarrumar um quarto a minha tendência de se eu espalhar objetos no chão de uma caixa que estava organizada cada objeto num ponto específico da caixa depois eu tiver que recuperar todos esses objetos e colocar nos pontos específicos eu estou gastando mais energia do que simplesmente virar a caixa essa é uma lei física que as pessoas explicam em geral como arrumar brinquedos na sala e tudo mais mas ela funciona para átomos ela funciona para astronomia ela funciona para todas as coisas a ideia em relação a entropia e o que o Morozov fala sobre as fake news é o seguinte a gente tem um sistema que junta dados extrai dados das pessoas esses dados são utilizados de forma privada esses dados são vendidos o custo de você extrair esses dados tem que ser partilhados para alguém como o facebook não é tem uma velha frase sobre a internet se você está numa empresa e você não está pagando você é o produto dessa empresa como você entra no facebook e você não está pagando pelo facebook o facebook tem um custo tem um custo com você tem um custo de armazenamento servidor e tudo mais como é que ele recupera esse custo vendendo os seus dados e se você não produzir nenhum dado que seja eticamente valorizável não tem problema eu vou passar por qualquer limitação ética em nome de pagar meus custos e ter lucro como uma empresa faria o que acaba acontecendo no final das contas é que existe uma corrida pela exploração do uso desses dados como é que eu consigo transformar esses dados em algo valorizável cada vez que alguém descobre uma dessas formas acabou descobrindo uma certa mina de ouro porque esses dados estavam por aí e Morozov tem outra fase muito interessante que ele diz que todo mundo fica chamando os dados de petróleo e ele chama os dados de fezes porque ele é um rejeito que você tem que escavar para tentar achar valor e no final das contas a produção dele é muito negativa muito deletério para a sociedade chama de lixo então no final das contas aquilo ali é lixo até que alguém descubra uma forma de se transformar em ouro e aí essa pessoa tem uma grande lucratividade a corrida é menos por extrair dados e mais por achar formas de supervalorar esses dados por conta disso toda forma de supervalorar esses dados que aparece é utilizada por conta disso você tem sempre incentivo para ter fake news e se esse incentivo para ter fake news existe a tendência natural é ser mais difícil consertar o quarto do que bagunçar o quarto você tem um incentivo para os brinquedos continuarem caindo no quarto continuarem se espalhando pelo quarto ficar tentando tirar os brinquedos do quarto e guardar de volta nas caixas é uma quantidade de energia desperdiçada você jamais conseguirá resolver assim sem resolver um incentivo de uma forma mais simples a partir de outros pensadores controle punitivo sempre será incapaz de corrigir o que a arquitetura fez de errado se a arquitetura de redes faz alguma coisa qualquer acontecer o fato de você controlar punitivamente quem desviou se fez essa coisa é absolutamente inútil porque sempre haverão mais incentivos para aquilo ali continuar acontecendo até aí tudo bem? ok pode seguir pode seguir está ótimo pode seguir já estou até anotando algumas questões aqui tudo bem então a gente tem essa solução básica você não tem como resolver fake news a partir de punição e aí você tem toda uma questão do que é o pensamento do Big Tech que eu acho que é ele é um tanto nostálgico mas ele fecha de uma forma muito interessante essa nostalgia para ele e esse é o ponto dos capítulos iniciais que eu acho muito importante que vocês leiam quando vocês tiverem tempo é um livro muito interessante lembrando que o Morozov era um cara que em 2012 dizia que ia dar merda as redes sociais e tudo mais todo mundo eu inclusive era cyberutopista e todo mundo estava errado ele estava certo sobre isso ele começa a dizer olha toda essa situação das Big Tech só são possíveis no início do livro só são possíveis porque o neoliberalismo venceu e ele criou um conjunto de problemas insolúveis para a sociedade vigente você tem uma dissociação do espírito comunitário você tem precarização do trabalho você tem uma questão com comunicação muito séria que é você acaba tendo a perda de referências em grandes espaços de respostas sociais e aí você acaba aceitando pequenos espaços de respostas sociais isso está muito relacionado a fake news também quem fala sobre isso é a Tati Rock como ela sempre comenta que uma das razões de você acreditar em fake news e por aí vai é que os grandes bastiões do saber os grandes porteiros gatekeepers do que é o correto do que é a inteligência e tudo mais estão desacreditados isso está correto na avaliação dela e aparece também um pouco no Morozov ele fala de novas epistemologias a ideia de que a partir do algoritmo você descobre verdades ocultas e verdades invisíveis e tudo mais é verdade você descobre coisas a partir de big data que você jamais descobriria de outras formas mas também é um processo que erra não é um deus máquina no sentido não de ex máquina mas de deus máquina mesmo que saiba todas as coisas isso aí vale também para quem leu um livro chamado big data do Stephen Rothblatt que eu posso indicar depois que é um livro muito tecno-utopista mas descreve muito bem o que é big data se a galera tiver interesse inclusive em trabalhar nesse mercado é o livro que você tem que ler sobre as partes ruins eu citaria uma outra situação que vem de um livro chamado dois livros mas principalmente o weapons of map destruction as armas de destruição matemática o outro livro é o algoritmo of oppression os algoritmos da opressão o algoritmo of oppression basicamente lida como o Google se valeu de informações que estavam na internet e por conta disso criou algoritmos racistas recentemente ainda esse ano a gente viu no Twitter a situação do que acontece se você mostra uma foto do Obama e uma foto do Bush um do lado do outro e qual dos dois ele foca na foto isso é basicamente por conta do racismo que existe nos dados que são vistos porque a sociedade é racista e por conta disso o algoritmo reproduz o weapons of map destruction é um pouquinho mais interessante ele comenta ele faz uma jornada é uma mulher agora eu perdi o nome dela vou também indicar para vocês depois Cat O'Neill Cat O'Neill exatamente ela teve no Occupy Wall Street depois ela ela teve em Wall Street depois no Occupy Wall Street e basicamente viu os dois lados a brincadeira dos algoritmos dos grandes algoritmos ela conta uma história completa contando sobre todas as formas que um algoritmo pode te fuder na vida começando desde o seu nascimento passando pela sua escola indo para você no trabalho indo até a sua cadeia e mostrando aquilo mostrando na prática com um pouco de detalhes uma pesquisa um pouco mais no zoom um pouco mais no zoom aquilo que o Manozov vai comentar que você tem algoritmos pobremente programados para pobres e algoritmos e serviços especializados para ricos eu queria adentrar nisso só um pouquinho porque isso importa bastante em fake news etc basicamente é o seguinte é muito difícil você aumentar sua base de consumidor para a cauda longa quando você tem consumidores pobres e você tem zero dados sobre eles quando você passa a ter dados sobre eles você consegue fazer uma conta brutal boçal e resolver o seu problema de como colocá-lo no mundo do consumo ou seja se apropriar dele como consumidor o que eu quero dizer com isso vamos supor que você tenha uma empresa de juros um banco o banco que fornece dinheiro para pobres o famoso agiota ou o taí e por aí vai ele cobra um juros muito alto porque ele acha que ele não tem como fazer a análise de preço se aquele pobre que quer mil reais tem ou não tem condições de pagar como essa análise de preço é muito cara para uma pessoa com pouco dinheiro ou seja para um contrato de baixo valor ela não é econômica se eu ficar fazendo pesquisas sobre a capacidade de adimplência de alguém que vai me pedir mil reais eu vou gastar cem reais e os juros não vão compensar ou eu vou perder boa parte dos juros fazendo essa pesquisa então a solução que eu tenho é fazer pesquisas muito baratas utilizando de dados muito simples dados que eu consigo comprar em massa de forma barata a conclusão que se teve com o FICO e quem fala de forma muito interessante sobre isso tem um doutorado sobre isso no Brasil é o Gustavo Ginder que eu recomendo todos acompanhem a solução que se tem para o FICO foi olha a gente pode descobrir a partir do Facebook onde é que a pessoa mora se a pessoa tem amigos quais os amigos dessa pessoa e a gente pode descobrir a partir disso se onde ela mora as pessoas sendo adimplentes ou se os amigos dela sendo adimplentes qual é o resultado desse algoritmo bom você tem um algoritmo extremamente preconceituoso eu posso ser uma pessoa que tem um irmão endividado e seja uma pessoa muito correta e ainda assim eu vou ser considerado uma pessoa que não vai pagar por conta disso quando isso é aplicado como por exemplo aplicado nos Estados Unidos para decidir se eu tenho direito ou não a liberdade provisória depois de cometer um crime o resultado é o encarcelamento em massa continuar sendo racista ser ainda mais racista se isso tem por exemplo como objetivo você descobrir qual é o melhor local para você colocar viaturas da polícia e a sua grande informação é teve um crime aqui logo eu vou cometer outro crime logo eu vou colocar uma viatura da polícia aqui a conclusão que você tira é tem crime em todos os locais porém onde tem a viatura da polícia o crime é registrado logo a coisa o algoritmo vai retroalimentando uma situação de injustiça é isso que ele fala e ele fala muito rápido eu achei uma pena ele falar muito rápido sobre como os algoritmos são de dados pobres para ricos e para pobres e especializados e personalizados para ricos e aí gente vale uma coisa bem de mercado eu tenho uma companhia eu vendo contratos bastante caros a forma que a gente quando a gente fala em captação de clientes para captação de clientes de um curso online da gente a gente está falando de captar por um real um cliente uma publicidade nossa tem que gastar mil reais e catar mil clientes quando a gente está falando de uma pessoa rica ou de um CEO de uma empresa que pode contratar alguma coisa se eu estiver gastando cinquenta reais eu estou muito satisfeito se ela vai fazer um contrato de um ano inteiro de algumas centenas de milhares de reais ou de cinco anos por algumas centenas de milhares de reais está ótimo que isso seja bem preciso então o serviço que esse esquema de dados acaba fornecendo é um serviço de super especialização para ricos super customizado e por aí vai e super estandarizado para pobres e como é que isso importa para fake news? bom, importa tudo para fake news se eu quiser convencer o William Bonner de uma coisa determinada eu posso gastar milhões para isso acontecer se eu quiser convencer o Zé das Cubas da padaria num canto de uma coisa determinada o importante é eu gastar pouco para eu convencer todos os Zé das Cubas e aí vai o preço da mentira na nossa sociedade e é talvez a questão mais interessante é desmistificar um pouco a ideia de mentira a fake news é a mentira que vai para as massas e tudo mais mas pensar exatamente isso a mentira que vai para o William Bonner é super sofisticada é super sofisticada ela é super detalhada a mentira que vai para o Zé das Cubas ela é super bruta e ela é super não sofisticada e ela é brutalizante daí a razão da gente achar que teve um ascenso do fascismo repentino por conta de fake news da internet mas é porque a forma dessa mentira tem que ser bruta porque o importante é acertar no atacado o que eu quero dizer com alguém mentir para o William Bonner é fácil é só você pensar o quanto gasta o Instituto Milênio para construir uma pesquisa falsa sobre dados de saúde ou dados de gasto de público o Instituto Milênio gasta para um parecer desse coisas de 100 mil reais escreve um parecer com alguns figurões do mercado chega mais gasta mais alguns reais em assessoria de imprensa para convencer o Globo a postar um desses pareceres a publicar um desses pareceres como se fosse uma grande pesquisa que descobriu a realidade da ineficiência do Estado brasileiro e você está pagando algo como 200, 250 mil reais para fazer o William Bonner falar uma mentira no Jornal Nacional compensa compensa é muito tempo que essa mentira chega comparado com você lançar um conjunto de fake news via zap simultâneo e imediato estandarizado mas hipertagueteado ou seja eu mando para grupos de mil duas mil pessoas mentiras diferentes num tapa só eu estou pagando para cada um desses edascolos coisas de 50 centavos eu queria um pouco desmistificar e o Moroza fala disso quando ele fala de think tanks e eu dei o exemplo do Instituto Milênio porque esse ano teve uma grande barbaridade em forma de parecer depois eu posso até mandar texto sobre criticando ela e por aí vai mas o relevante foi ela chegou à grande imprensa e no final das contas a grande diferença a gente não tem que achar que o mundo anterior era impermeável a mentira a grande diferença é que antes a única forma de você chegar a mentira ao grande público era mediante a intermediação do William Bonner ele era o porteiro do ouvido de todos e hoje você tem uma forma de chegar a cada um há 10 anos atrás nós como cyber utopistas achávamos que isso era um ganho democrático porque era possível agora conversar sem esses porteiros hoje a gente tem que perceber isso é essencial que não é não foi um ganho democrático porque não é que existe exatamente um porteiro não há um empecilho da entrada mas existe um sistema de tubulações onde você tem que pagar para chegar nas pessoas certas com a sua história com a sua mentira com a sua informação é isso que no final das contas as grandes redes e grandes plataformas modificaram em nossa sociedade e se você reparar bem a mentira sofisticada que chega ao William Bonner é claro que ela tal qual a mentira que chega ao Zé das Couves concorda com a sua visão de mundo ela é uma mentira privatista para alguém que ganha algumas centenas de milhares de reais por mês de salário e ganha via PJ em vez de CLP apesar de ser um trabalho individual e por aí vai ou seja uma pessoa que tem tudo a ver com o Estado neoliberal e é um dos grandes beneficiários do Estado neoliberal a classe média alta por outro lado ou altíssima por outro lado ela tem um efeito na subjetividade do William Bonner muito diferente da fake news que chega ao Zé das Couves em cada ano eleitoral ela não manda o William Bonner odiar o sobrinho que é gay ou que vota em comunistas ou que é cabeludo ou que fuma maconha ela tem um efeito na subjetividade dele que é tal qual as fake news hipertragmentizadas que é confirmar aquilo que ele já acredita sem contudo esse processo de brutalização e aí vale importar também uma coisa que está no texto mas já é um pouco clichê e por aí vai que é pensar o seguinte se o objetivo dessas plataformas é manter você engajado manter você olhando e por aí vai existem alguns grandes prazeres alguns grandes desejos que essas plataformas manipulam basicamente dois são essenciais o primeiro é o que eles chamam de fomo no Vale do Silício fear of missing out o medo de perder medo de perder a notícia o medo de estar por fora que é quando você passa um dia inteiro sem ir no Twitter e você perdeu a fofoca do dia você não sabe que o Rodrigo Constantino foi sexista você não sabe que fulano de tal foi cancelado essa ansiedade ligada a você ser incapaz de saber o que está acontecendo uma certa abstinência de informação é um dos desejos muito relevantes pra ele mas outro desejo muito relevante pra ativar é o desejo da polêmica de fazer você estar machucado de forma você estar com raiva de forma você voltar lá recorrentemente a grande percepção disso foi a mudança do Orkut para o Facebook no Orkut se você ia numa comunidade você escrevia alguma coisa numa comunidade discutia política com alguém discutia sobre o Flamengo com alguém brigava com alguém falava chamava xingava alguém não sei o que se você não entrasse na comunidade de novo você podia fazer essa raiva ir embora se esvair a partir do momento que você passou por um sistema de notificação quando você briga com alguém a notificação te puxa de volta pra aquela briga por quê? qual é o objetivo disso acontecer? porque você está irritado faz você estar voltando àquela plataforma e principalmente grande parte da arquitetura de lucro dessas plataformas envolve você lucrar quando você entra pela primeira vez nela o Twitter tem um comercial depois do segundo ou terceiro tweet o Facebook tem um comercial depois do segundo ou terceiro postagem então o objetivo não é que você entre lá e fique o tempo todo esse é o objetivo do YouTube que de tempo em tempo que você está assistindo você recebe um novo comercial mas nas arquiteturas das redes sociais comuns o objetivo é que você brigue com alguém ficou puto volta pra casa desliga o negócio a raiva continua ali você liga o negócio de novo pra ver se alguma coisa mudou ou você recebe uma notificação da resposta da pessoa é por isso que há um incentivo ao polemismo dentro desses espaços isso gente não é exatamente algo maquiavélico não foram contratados psicólogos ou coisas do tipo pra estudar quais são os processos que fazem a gente ficar voltando as plataformas e por aí vai essa é a parte mais assustadora da gestão algorítmica da vida quando você constrói um algoritmo eu vou dar um exemplo prático que o Bios trabalha que o Bios vende por exemplo o Bios é o meu instituto brasileiro de ciência de dados a gente tem um algoritmo de satisfação de profissionais a gente descobre a partir de diversos dados que uma pessoa dá à sua própria empresa se ela está prestes a se demitir eu considero esse talvez o melhor exemplo de bom uso de dados que a gente possa imaginar a gente simplesmente tenta descobrir se alguém está próximo de explodir no trabalho pra evitar que as pessoas podem evitar perder um profissional que seja valoroso é um pandering para bons profissionais é claro que de novo isso só acontece com diretores gerentes e por aí vai a gente não vai fazer isso para faxineiros porque não compensa financeiramente infelizmente mas em suma o que a gente fez pra esses dados acontecerem a gente pegou um conjunto de dados um conjunto de funcionários de não sei quantas empresas e marcou quando os funcionários se demitiam e a gente descobriu qual é o padrão de comportamento das pessoas antes do profissional se demitir a gente sabe em detalhes como é que esse padrão funciona eu não tenho a menor ideia eu efetivamente não sei quais são os dados que me informam que a pessoa vai se demitir o que faz isso é o algoritmo o algoritmo faz isso sem mim o algoritmo sabe um conjunto de coisas que influenciam a satisfação da pessoa com o seu próprio trabalho que eu não sei apesar de minha empresa ter programado o algoritmo ninguém sabe programador não sabe ela simplesmente percebeu que a partir do momento que fulano de tal passa sempre gastar 15 minutos a mais no almoço 5 minutos a mais no cafezinho ou sei lá o que a pessoa está ficando insatisfeita com o trabalho percebeu que se várias se x pessoas tomaram a promoção em volta delas ela tem que tomar também porque ela vai ficar chateada e por aí vai o que esse conjunto de coisas é eu não sei esses são os princípios mais relevantes do Big Data no final das contas um exemplo que se dá nesse livro Big Data que eu depois vou recomendar porque eu não consigo lembrar o nome eu não consigo soletrar o nome do autor é um cara que desenvolveu um aplicativo para descobrir valor de carro usado e ele a partir de diversas informações que haviam sobre o mercado de carros ele tentou descobrir quais eram os carros que mais eram valorizados na revenda e ele descobriu que carros laranjas quebravam menos do que carros de outra cor para 99% das pessoas que eu falo isso porque elas não sabem o que é Big Data não tem ideia de como isso funciona olham para mim e dizem mas isso é uma coincidência a primeira reação do meu pai engenheiro foi dizer mas isso é uma coincidência ao que eu respondi para ele não as pessoas que tem carro laranja em geral tem um carro que são um xodó delas o fato de você ter um carro de cor exótica significa que você efetivamente gosta daquele carro ele é ele é menos fungível que o carro de cor preta ele é menos substituível que o carro de cor preta por isso você tomou mais conta mais cuidado dele além disso o fato de ele ter uma cor muito pouco usual significa que ele teve menos batidas ao longo da vida então essas diferenças essas realidades de porque que o carro laranja tem um valor maior de mercado elas não são descobertas a priori elas são descobertas a posteriori primeiro você descobre que isso acontece com o carro laranja depois você tenta descobrir o porquê o algoritmo te diz que algo está acontecendo depois você tenta descobrir o porquê às vezes você nem consegue muitas vezes as pessoas acham que isso é apenas uma questão de isso é uma correlação e não uma causação eu diria que o Big Data muitas vezes tem informações sensíveis demais para a gente negar que há de uma correlação que há de uma causação mesmo quando a tendência seja que seja só uma coincidência bem todo mundo tranquilo aí por enquanto sim quer dar uma pausa para a galera perguntar de repente pode ser era justamente isso que eu estava perguntando se alguém tem alguma pergunta se alguém tem alguma dúvida se quer evoluir alguma coisa a gente a gente tem mais meia hora tá porque eles ficam aqui até oito e dez eu acorrento eles até oito e dez depois eles vão embora então deixa eu fechar tem a aula em dez minutos para tentar para a gente abrir para perguntas eu acho que talvez seja o melhor o melhor momento bom eu falei que o Morossov era mononcólico mas ele também é um tecnólogo então ele também é um cara que estuda o futuro ele não é um cara exatamente que pede ele não tem problemas com o ludismo com a destruição das máquinas mas ele tenta buscar e construir soluções além da destruição das máquinas e aí vem uma questão de como é que se resolve tudo isso em relação às fake news na aula que eu dei semestre passado a minha preocupação era como é que você cria um movimento social e político que combata um uso maquinal de construção de afetos negativos fake news etc essa é uma resposta limitada porque o objetivo é como você ou um sujeito coletivo próximo a você consegue agir para combater fake news como um movimento social qualquer afetado por uma fake news digamos assim o Instituto Viva Malielli o movimento LGBT ou coisas do tipo como é que eles enquanto sujeito coletivo conseguiriam combater essa é uma resposta limitada a esse sujeito coletivo inclusive infelizmente eu percebo agora parte dessa discussão que eu tive no semestre passado é muito individualizada apesar de eu ser muito crítico de achar que as soluções são individuais e não coletivas nessa aula agora eu queria concluir provocando e pensando como é que a gente faz para construir uma sociedade que seja capaz de superar esse momento de fake news Morozov dá uma diminuída nessa questão nesse problema específico das fake news eu acho interessante isso que ele faz ele coloca a mentira como uma mentira como parte do político e aí é verdade desde o Platão ela estava aí descrita e defendida por Platão como relevante até um momento muito recente logo antes da tecnologia a mentira fazer parte do político mas a minha preocupação é como é que a gente constrói algo que não sejam os algoritmos e o hipertarget e que sirva como se não uma definição de verdade um processo de construção de um consenso coletivo que não seja mecânico que não seja ventável por um extrativista de dados qualquer e aí a gente tem uma resposta habitual muito pós-moderna na minha opinião porque ela é muito nostálgica é engraçado eu estar falando desses conceitos porque o Morozov odeia o Frederick Jameson e o Frederick Jameson é um dos caras que faz essa discussão mas existe muita gente na internet ou por aí afora que vira e diz não a solução é virar para todo mundo dizer cadê sua pesquisa cadê sua fonte essa forma agressiva de dizer qualquer coisa que não tem fonte não é um processo valorizável de construção de verdade eu diria que o problema é o outro na verdade eu diria que se a gente for resolver isso assim a gente vai estar pegando a pós-modernidade veio e destruiu as tradições a modernidade veio e destruiu as tradições a pós-modernidade veio para louvar as ruínas dessas tradições é uma frase que eu sempre acho interessante a gente vai estar tentando olhar para o passado e dizer no passado tem uma resposta do futuro e do presente a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir virar para as pessoas e dizer olha está vendo essa academia essa universidade que é tão distante do conhecimento produzido pela internet em avassaladoras quantidades que é aquele que eu vou utilizar no meu trabalho que são as referências que vão ser importantes para mim então é a universidade que você tem que apostar todas as suas fichas isso vai dar certo nunca isso vai ser sempre ineficaz e isso vale muito também para uma coisa que já existia antes mas agora com o Covid virou muito forte que é eu defendo a ciência eu valorizo a ciência e por aí vai e aí vale uma coisa um detalhe muito importante a ciência ela tem dois significados pelo menos dois significados um deles é uma questão posicional de poder existe uma estrutura e uma organela na sociedade que produz algo que é considerado ciência pelos outros e essa organela é exclusivista a internet ela é inclusivista a internet quer que todos estejam lá a academia tem que ter poucos ela só funciona tendo poucos então a posição do que é ciência e do que não é ciência é exclusivista quando é que você vai conseguir convencer as pessoas de que um espaço que é difícil de estar e que elas não estão é melhor para construir verdades do que o espaço que ela está cotidianamente você não vai se você defender a ciência enquanto essa posição de construção de poder você não será capaz de combater fake nenhum o que vale ser defendido e talvez essa seja a maior dificuldade que a academia vai ter nesse século que está entrando é o caráter consensual da ciência é o caráter consensual da produção de conhecimento é o fato de que aqui eu que não sou acadêmico mas sou leitor de monosópolis entre outras coisas a ver com tudo que tenho um conhecimento dessa área me junto ao Marcelo que tem outros conhecimentos dessa área que está dando uma aula que há quase o semestre inteiro com alunos que estão interessados e conseguiram outros conhecimentos de outras formas ou seja é o caráter de nós estarmos nos coletivizando e construindo uma nova autoridade de conhecimento ou seja esse processo científico e não a posição de poder ciência a posição de poder ciência ela está lá para ser derrubada o processo que vai ser capaz de superar o hipertarget por aí vai é uma construção democrática de baixo para cima de novas formas de construção de consenso sobre o que é a realidade principalmente aí a gente vai ter que correr não contra a internet exatamente mas contra a aflição que a internet causa contra a pressa contra o déficit de atenção que a internet nos coloca permanentemente nos dizendo que ganhar essa discussão de hoje é mais relevante do que construir um conhecimento de longo prazo é aí que tem alguma chance da gente combater esse processo que faz as fake news acontecerem por fim sempre falo isso como um estudioso de alguma forma de origem marxista a gente tem que lembrar um detalhe não dá para a gente ser antidado os dados serão coletados o que a gente pode ser contra esse extrativismo de dados e principalmente contra a privatização desses dados e aí eu uso daí a citação marxismo uma paráfrase do Marx quando Marx diz que se o trabalhador tudo produz a ele tudo pertence se o proprietário tudo produz a ele tudo pertence se as pessoas os trabalhadores todos os dados produzem a eles todos os dados pertencem e aí o pedido o clamor não é para que se pare de coletar dados mas que o uso desses dados seja discutido democraticamente seja decidido democraticamente o conjunto de dados de uma sociedade é talvez um dos seus maiores valores por que que isso está na mão de poucos ao invés de valer ao bem de todos isso pode curar doenças isso pode resolver desmatamento isso pode melhorar a satisfação do trabalho ou isso pode virar fake news isso pode virar mentira isso pode virar uma redução das nossas liberdades então essas duas respostas que eu tenho as duas grandes questões que o Morozov coloca gente eu fiz os dez minutos que eu queria para explicar esse final para fazer essa conclusão queria abrir para perguntas de vocês ouvir vocês melhor e por aí vai bom antes de abrir eu queria agradecer ao Caio pela pela explanação e pela contextualização do autor ele veio comentar o Morozov ele conseguiu além de comentar trazer várias questões mas eu quero abrir para os alunos primeiro e se sobrar tempo eu falo alguma coisa então aproveitem por favor vocês estão vendo um empresário que termina falando Marx vocês não vão encontrar isso todo dia então por favor são os mais espertos ser um bom estudioso de Marx ajuda você a encontrar lucratividade que é uma beleza Marcelo é sempre um prazer só deixar registrado que é sempre um prazer falar na aula aqui contigo tranquilo por favor se aventurem Victor Jerônimo Letícia galera que está com a câmera aberta professor é Sabrina oi Sabrina eu abri aqui o vídeo oi só para dizer que eu adoro essa aula foi a melhor sério adorei o conteúdo doi tudo que o Caio falou foi realmente muito bom esclarecedora várias coisas que eu não sabia nunca tinha parado para pensar que agora eu vou abrir para reflexão eu recomendo muito ler esse texto do Marozosa inteiro desde o começo o livro é muito bom é um curso de ativos ele também tem um semanário que aí em inglês para quem lê é chamado sílabos que basicamente discute coisas atuais eu gosto de fazer o seguinte para a minha vida profissional e para a minha vida de pensador ativista eu gosto sempre de ler o que o MIT Media Lab fala que é por assim dizer o coração do complexo big tech inteligência CIA NSA etc e finanças e depois ler o Morozov toda semana porque acaba sendo um paralelo que é muito enriquecedor para todo mundo é legal esse sílabos eu sigo no Twitter assim é um é um índice que ele ele coleta informações eu não eu não consigo acompanhar mas eu dou uma olhada de vez em quando é muita coisa e Sabrina pessoal eu tenho esse livro do Morozov vocês encontram esse livro no Slibegem da vida já encontraram e me mandaram a quarta opção é uma versão em português em PDF numa universidade paulista eu tenho essa versão em PDF mas tem o meu livro também está aqui eu já mostrei para eles eu não estou violando nenhum direito e pessoal perguntas ele é a favor pode ele é a favor Morozov piratear em livros acadêmicos então eu queria agradecer também Caio foi ótima a explanação toda bastante coisa para processar eu estou aqui fui anotando o tempo todo e eu queria só que você comentasse um pouco mais da da atitude de transformação assim mais para o individual porque ao longo do curso a gente falou bastante de questões do coletivo assim e aí eu queria ver mais sobre a sua visão dessa posição mais individual que você comentou no final que eu fiquei instigado e também em relação ao controle punitivo que você disse que eu fiquei pensando bastante ele sendo incapaz de corrigir a arquitetura eu queria só saber a sua visão em relação a esses caminhos que a gente vê essas movimentações que a gente vê de debate de controle legal sobre as redes e o caminho não é muito por esse a gente comentou um pouquinho em semanas passadas também sobre a Zuboff e movimentações que estavam acontecendo sobre essa que é muito mais um movimento de cima também que vem da União Europeia as próprias grandes big techs que estão participando disso tudo então de que forma mais ou menos isso faz sentido a gente pensar numa transformação real a partir disso tudo ou se seria só mais para esse lado do controle punitivo que não vai mudar de fato a arquitetura das redes sim bom vamos lá eu eu e o Morozov mas eu sou um obcecado no tema eu odeio quando a gente tenta responsabilizar individualmente por fãs que são coletivos eu tenho eu abri polêmicas inacabáveis no início do covid quando eu virei para as pessoas e dizem gente não é sobre fulano de tal ficar em casa para de filmar a gente na mureta da urca e tentar shame as pessoas que estarem na mureta da urca você não vai resolver as coisas assim a demanda das pessoas por sociabilidade não será resolvida com punição e shame individualizado agora como como não vou te deixar completamente sem resposta sobre isso a gente está vivendo um mundo cada vez mais opressor em relação a nossa privacidade em relação a nossa privacidade eu li o tempo esquece a gente vive cada vez maior pessoa em relação a nossa a capacidade do capitalismo de construir desejos de incutir desejos em nós e a solução que eu encontrei individual foi me aprofundar muito em psicanálise eu sou eu faço escola de psicanálise em Lacan no corpo freudiano para tentar descobrir as dores no meu desejo mesmo então talvez a única solução que eu posso dizer para você seja mais doida possível uma aula sobre data especificamente o que Morozov fala em relação a como se livrar dessas coisas é está cada vez mais caro você pode comprar um VPN e se tornar um indivíduo privado e você abrir uma janela incognita toda vez que você for ver alguma coisa que não seja pornografia o problema de você fazer isso é que sua vida vira um inferno você não sabe qual site você abriu hoje em dia você abre 20 sites por dia talvez 50 eu abro na casa dos 200 se você vai viver a vida assim sem as ferramentas mínimas de utilidade que o Google te dá ou as grandes plataformas te dão em troca desse pouco de privacidade lascou-se a resposta que você pode dar talvez seja uma reclusão um cinismo ideogeniano de me oferecer um produto tal depois de fazer uma pesquisa tal por conta disso vou me recusar a comprar ele necessariamente criei uma lista de marcas e por aí vai mas eu recomendo a todos mesmo pensar um pouco além do individual mas principalmente construam pequenos sujeitos coletivos tentem pensar qual é o espaço razoável de eu conversar sobre as angustias que tem acontecido comigo na internet construam nas redes pessoas que não sejam um grupo de linchamento mas um grupo uma espécie de alcoólicos homônimos das redes converse com pessoas que ajudem vocês a quando estar nas redes te faz mal mas te prende o que Lacan chamaria de juiz sange o mais prazer busque pessoas que ajudem vocês a pensarem sobre isso a refletirem sobre isso essa é a parte individual e é a parte menos interessante eu acabei falando mais porque ficou complicado Vitor você fez o resto da pergunta sobre desculpa me perdi do controle punitivo do papel de estar muito se está focado de fato em mudar a arquitetura das redes ou se não se é mais do poder transformador de fato disso por somente grandes players estarem agindo até agora pelo menos o triste do controle punitivo e isso está nesse texto do Morozov é que ele te convence que é a única forma correta de resolver o problema mas eu vou falar um pouco sobre uma rede que eu não falei muito o YouTube o YouTube de repente teve uma invasão de livros de conteúdos bizarros obscurantistas de extrema direita etc se você procura pela palavra CERN que é o centro de o grande colisor de átomos que tem europeu um grande centro de pesquisa em física quântica na Europa o segundo vídeo é sobre o CERN e o primeiro e todos os 20 vídeos seguintes são sobre como aquilo ali na verdade é um portal para convocar demônios e a resposta que o YouTube tenta dar para essas coisas é o meu conteúdo estão usando a minha plataforma para radicalizar pessoas isso faz com que de tempos em tempos existam o que na comunidade YouTube é chamado de Edmageddon ou o Armageddon dos comerciais que é vamos baixar muito quanto a gente está remunerando os produtores de conteúdo porque graças a essa redução de custos eu consigo evitar que conteúdos radicalizantes existam ou mesmo esquemas de lavagem e produção de dinheiro a partir de grupos terroristas uma coisa que se descobriu que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico se aproveitavam de piratear vídeos populares na internet de comediantes não sei o que lucrar em cima do comercial e transferir esse dinheiro para suas atividades terroristas e esse foi o Edmageddon número um há anos atrás o Edmageddon por exemplo quebrou as pernas do Wisecrack Wisecrack é um dos filmes mais interessantes de produção de conteúdo sobre filosofia sobre cultura pop não sei se vocês conhecem mas quebrou as pernas do Wisecrack na época o Wisecrack fazia animação deixou de fazer porque o Edmageddon sumiu com as pessoas o Edmageddon quebrou as pernas lá atrás do The Young Turks que era a maior mídia independente dos Estados Unidos na época a mídia de esquerda radical Benel Sanders não sei o que tinha conseguido sobreviver muito bem a partir de comerciais de Youtube e depois disso teve que sobreviver a partir de vendas comerciais ao vivo falaram comercial a mesma coisa aconteceu com o Wisecrack a ideia de que você consegue punir cada uma dessas pessoas tirando isso esbarra no seguinte problema pro Youtube a cada segundo o Youtube upload é uma hora de conteúdo como é que você vai ver todo quem vai ver todo esse conteúdo pra saber qual que é radicalizável ou não aí você conta com o público pra ver todo esse conteúdo e aí você tem um problema outro que é o público só sabe o público suficientemente informado sobre como aquilo ali é mentira e o CERN não chama diabos e o Holocausto aconteceu de fato só sabe que um vídeo aconteceu quando ele já está viral você não tem jamais como construir uma forma punitiva rápida ou suficiente pra isso entre outras coisas porque existe uma tecnologia de dados que ainda é muito insidente apesar de ter avanços muito rápidos e que a gente vai ver uma transformação nos próximos 10 anos que é a capacidade de leitura é a capacidade de interpretação de texto real isso o aprendizado das máquinas está chegando aprende várias coisas pequenas e por aí vai e ainda não é capaz de fazer coisas muito óbvias eu por exemplo tento há um tempo eu estou sempre acompanhando tecnologia de inteligência de documentos que seja capaz de vender para os meus colegas que fizeram a faculdade comigo se tornaram advogados olha só esse bot aqui lê o documento legal pra você e te informa como é que está o processo sempre quero vender isso pra eles eu construo um bando de advogado e essa tecnologia simplesmente não existe essa tecnologia ainda não existe você ainda não tem uma máquina capaz de ler um texto e entender o que aquele texto é de fato então como o conteúdo produzido é muito grande ou você muda os incentivos ou você punir pessoa por pessoa ah mas você bloqueia a conta e o cara cria outra ah você tira o vídeo e o cara cria outra ah você desmonetiza o vídeo aí gera uma merda tremenda do cara falar um termo que não pode aí o vídeo desmonetizado aí ele no vídeo implora pro YouTube não ser desmonetizado e por aí vai se você tem um processo que incentiva as pessoas a cometerem crime você nunca vai conseguir punir o suficientemente todas as pessoas isso vale pra todas as coisas uma das razões da nossa sociedade punitiva hoje ser tão robusta é porque todos nós estamos sempre cometendo crimes a gente está sempre disposto a cometer um pequeno crime uma pequena coisa a gente vai atravessar a rua a gente vai jogar um papel no lixo a gente vai fazer alguma coisa que não é a mais correta possível e a única forma de você garantir que na punição você evite que todas as coisas acontecerem é você manter a sociedade de controle e essa é uma capacidade que a Big Tech tem de fazer talvez a forma mais interessante de ver isso seja na discussão sobre o Rapid Based Economy economia baseada em reputação que é alvo daquele primeiro episódio sempre bem emblemático da terceira temporada de Black Mirror onde a mulher fica sempre buscando estar com uma reputação alta e só é feliz na cadeia quando a reputação dela chega a zero porque você só consegue você acaba conduzindo todas as coisas todas as condutas humanas a partir de um objetivo de punir se você tentar criar essa sociedade de controle que evite que o mal seja cometido é muito doido não é capaz não é possível gente, eu queria vir para o finalzinho dessa ter ficado da resposta dessa ter ficado meio confuso eu acho que eu consegui explicar o suficiente qual é a minha ideia geral que eu queria não, foi ótimo foi muito generoso até eu fiz uma pergunta tão ruim você já me deu uma resposta ótima muita coisa para pensar obrigado tem espaço tem espaço para mais mais uma pergunta quem quiser se aventurar eu só quero dizer rapidamente o seguinte o Lacan é uma boa individualmente sou adepto também recente mas dá um efeito dá um barato muito bom coisa do desejo como trabalhar então escola francesa está aí para ser utilizada bem interessante eu queria dizer que assim como sílabos e MIT Media Lab olhar o coração do império tecnológico e o crítico do império tecnológico é sempre bom você pegar uns opostos assim tipo estudar Lacan e Deleuze ou então Jameson e Morozov que são duas pessoas que também se odeiam por aí vai mas que acabam discutindo muito realidade que é a realidade na sociedade contemporânea é sempre bom você pegar alguns extremos porque se todo mundo está um pouco errado quando você lê os dois opostos você acaba chegando a algo bastante interessante de resposta para a vida não é à toa não é à toa que eu vou dar um curso sobre o Latour semestre que vem e teve uma polêmica aí do Morozov com o Latour que o Viveiros de Castro veio me cutucar no Twitter porque o Morozov até apagou o post porque veio comentar da aparência do Latour e eu fiquei sabendo que o Latour está com câncer assim deu um um que propró danado uma piada de mau gosto do Morozov ele se empolgou no Twitter ele botou uma foto do Latour ele fez uma piada meio tosca assim aí eu comentei ah treta entre as minhas referências quando as minhas referências tretam e aí o Viveiros chegou lá e falou esse cara o que ele está pensando o outro está doente será que ele não vê isso na foto enfim teve um e aí ele apagou ele acabou apagando a foto não sei se deu problema lá com ele mas ele é um treteiro e não tem limite assim tipo essa história do Jameson é uma homenagem ao aniversário de morte do Jameson agora e ele resolveu efetivamente ler Jameson para dizer que Jameson era uma fraude intelectual pois é ele é mais novo do que eu assim uns oito oito anos mais novo o cara tem uma capacidade de produção mas ele não deve se conter enfim todo mundo tem anomalias não estamos aí para julgar ninguém o ser perfeito ainda não nasceu super-homem litiano está a caminho um dia ele chega até nós para nos salvar e assim Caio o que eu queria destacar é o seguinte essa saída coletiva eu acho só para terminar o que eu venho percebendo é que é muito difícil né por fora das big techs né a gente não conseguiu talvez na na nossa é só para terminar gente na nossa utopia né do início da década de achar que essas tecnologias seriam democráticas libertadoras propiciariam momentos próximos à revolução né e o Morozov ele estava ali com o net desilusion né em 2011 2012 eu tinha medo né eu estava no doutorado eu falava assim pô eu tenho medo desse cara ele é pessimista né ele está errado né é possível que ele não está vendo todas essas primaveras árabes acontecendo até no Brasil aconteceu né e aí cara quando você tem a virada da década né tomara que o Trump vá vá de retro né mas quando você teve essa virada ali na metade da década parece que ele emerge assim como uma pessoa que tem uma consistência né que merece ser acompanhado né então se eu tivesse que indicar assim olha quem eu acompanho sobre isso eu falo dá uma olhada no Morozov né mesmo que você não concorde né eu vou eu vou fazer uma uma coisa generosa com os cyber utopistas um pouco é eu escrevi um artigo há bastante tempo atrás acho que 2003 2014 é que foi parar no projeto draft mas foi parar todo cortado no projeto draft e aí eu publiquei ele inteiro no meu Facebook o Facebook é um péssimo lugar para se guardar informações mas talvez vocês encontrem que vocês pesquisarem meu nome e sharewashing ah não não vou encontrar porque eu fechei no Facebook mas vou vou resumir rapidamente qual é a ideia desse desse negócio é gente só tem um minuto eu vou gastar cinco então se está todo mundo gostando quem não quiser pode ir embora quem achou um saco pode ir embora mas eu vou acabar gastando cinco explicando isso existe um conceito no Silício chamado share economy que eu tento apropriar de forma marxista para algo além do Silício só uma pausa só uma pausa a aula que vem é sobre share economy tá gente estou fazendo propaganda já para vocês comparecerem vai lá Caio bom o share economy na minha opinião é o seguinte todo bem quando utilizado ele está produzindo a sua utilidade e quando não utilizado ele está sendo inútil é quando um bem é produzido ele é um gasto social um gasto coletivo para a produção daquele bem então para explicar a economia do compartilhamento eu sempre cito uma tribo de australopitecos nossos entrepassados que construíram um machado para alguém construir um machado demorou um dia dois dias três dias para o macaquinho lá conseguir construir um machado e esse macaquinho foi sustentado pela tribo como um todo para a construção desse machado logo esse machado é da tribo como um todo e todo mundo fica revezando o uso do machado de acordo com as necessidades coletivas da tribo essa é uma economia de compartilhamento básica é corre aí 100 mil anos e chega na sociedade capitalista do início do século passado você passa a ter a individualização do produto de consumo então ao invés de um machado vamos pensar numa furadeira eu uso uma furadeira uma vez por ano porém como só existe uma forma de ser proprietário ser possuidor da furadeira que é a compra eu tenho que ter uma furadeira a alternativa que eu tenho é eu bato na casa do vizinho e peço uma furadeira emprestada com o surgimento da sociedade de consumo o objetivo do capitalismo foi preciso vender o maior número possível de furadeiras cada casa tem que ter uma furadeira mesmo que só ser utilizada uma vez por ano é um desastre ambiental é um desastre social é caro é estúpido com a chegada da internet veio a ideia da aldeia global e com a ideia da aldeia global você criou o seguinte olha porque eu preciso ter uma furadeira se eu posso chegar no google se eu posso chegar no facebook e dizer alguém tem uma furadeira para me emprestar e aí você pega uma furadeira emprestada e vai lá eu tenho inclusive uma amiga foi cliente minha no tempo há anos atrás que tem o Tem Açúcar que era uma empresa exatamente desse tipo de coisa de você visitar o seu vizinho pedindo açúcar isso é a economia do compartilhamento isso é o share economy na verdade é uma redução do custo de contato para que você tenha um aproveitamento maior de bens inutilizados que todo mundo tem e por aí vai e aí existe o share washing e é essa questão que eu acho relevante exemplo de share economy clássico couchsurfing eu tenho uma casa minha casa não está sendo utilizada por inteiro alguém vai fica no meu sofá o que eu ganho com isso? nada eu ganho com isso a reputação eu ganho com isso o direito de poder fazer a mesma coisa é apenas um laço de solidariedade chega o share economy constrói ele é a potência construtiva por assim dizer e aí chega o share washing que é na minha opinião a melhor forma de escrever o share washing é a partir do conceito de acumulação primitiva de capital você vai em cima de algo que existe de uma riqueza que existe e se cerca ela e se apropria dela faz um cercamento como como um enclosure quem quiser ler mais sobre isso tem um vídeo sobre aquele filme de super herói de boneco Logan no Ice Crack que é muito interessante sobre o cercamento mas faz um cercamento e se apropria daquilo no caso o Airbnb o Airbnb vira e diz que legal essa share economy que vocês tem aí vocês estão aproveitando de fato um conjunto de valores que não estavam sendo aproveitados que utópico vocês deixa eu botar dinheiro deixa eu transformar isso em algo apropriável e capitalizável para a minha empresa deixa eu transformar isso em uma forma de quebrar os hotéis de burlar as leis de hotelaria de criar uma empresa com vários problemas de agora com Covid toda uma discussão sobre os diversos problemas trabalhistas dela e por aí vai então eu acho que o que o Morozov coloca no final das contas é o seguinte seria melhor descrito de uma forma menos pessimista da seguinte forma existe um potencial criativo muito grande na aldeia global dos ciberutropistas que é recorrentemente apropriado pelo grande capital esse potencial criativo morre por conta da chegada desse grande capital e se torna uma versão bizarra do que ele era originalmente ele vira uma nova forma de acumular capitais em geral a partir de deregulação a partir de uma quebra a mais do estado social e um fortalecimento do neoliberalismo então eu acho também que para as respostas coletivas a gente tem que pensar isso a gente não pode abandonar os potenciais coletivos o que a gente tem que fazer talvez seja justo o oposto olhar o que foi apropriado o que foi construído pelos apropriadores e como é que a gente pode recuperar uma criatividade sobre isso como é que a gente pode construir algo positivo em cima dessa gama de dados que o facebook coleta em cima dessa gama de dados que o twitter e o google coleta em cima de todo esse conteúdo produzido por terceiros e o gc user generated content que é a forma de enriquecimento de boa parte dessa empresa e por aí vai esse é um caminho muito interessante de repensar essa solução do big tech e eu acho que isso para mim isso fecha o que eu tinha a falar sobre esse tema gente foi um prazer adorei vocês me chamem sempre que vocês quiserem eu tenho gêmeos eu tenho uma empresa eu tenho tudo mas eu estou sempre disposto a esse tipo de coisa eu adoro adoro dar aula é uma pena não ser professor é uma pena não ser nem formado direito para um dia poder ser professor mas eu adoro esse tipo de oportunidade muito obrigado pela atenção de todos Caio eu e a turma imagino a gente agradece e assim é muito bom ver que temos esse link da universidade também com a questão mais prática e de ver que alguém que está no mercado tem esse approach teórico também para vocês não acharem que a teoria não serve para nada então assim Caio trouxe ótimas questões aí e a gente vai refletir bastante eu tiro o dinheiro delas não porque eu tiro o dinheiro para tirar o dinheiro delas mas infelizmente faz parte do meu arcabouço teórico então quando eu encontro um problema na vida como empresário é óbvio que eu vou solucionar ela utilizando todo o trabalho legal e aí você você costuma dormir cedo Caio não eu costumo dormir duas da manhã quando o bebê mais novo eu sou pai de gêmeos eu sempre chamei mais novo de brincadeira quando o bebê mais novo toma a última mamadeira da madrugada tá então eu vou gravar e vou postar hoje ainda para você poder se ver ao vivo na rede tá bom tá bom